E fala aí, galerinha, quem tá falando aqui, eu sou o Ink Gamer e hoje vou lançar um vídeo muito foda, uma notícia muito, mas muito estranha. Lembram que eu tô fazendo o Five Nights Mags, o projeto lá, foda, pra caramba, nesse ano de 2020? Ó, aqui vai ser dia 2 de janeiro, eu ainda tenho um vídeo, e tá vendo essa game play de fundo aqui, né? Então vamos falar, o Five Nights Mags 4, não, não é o Five Nights Mags, eu tava falando do Five Nights Mags 4, do nada, eu tava falando do gasto com a Raposa Gamer. Antes, quando não aconteceu aquele ataque do Raposa Gamer sumir. Aí, de repente, quando eu liguei a cara para lá na Game Joe, apareceu dois, dois bichos. Um é uma Lola e um é Mega, eu falei assim, putz, putz, não posso falar o palavrão. Eu falei assim, Raposa Gamer, Raposa Gamer também tava jogando 4, né? Ele tava gostando, e, do nada, de repente, lançou umas duas fotos, né? Lex Party, Come Breve, é em breve, né? E então, Frex Party, Frex Party, eu não sei falar direito, mas deixa eu falar. Aí, outro dia, lançou o porco do primeiro jogo. E eu fui, desde o primeiro dia que eu comecei com a Raposa Gamer, foi, é o remake Raposa Gamer, eu acho que é um remake. Não seria um quinto jogo, brintinho, foda, como é? E é um remake, e eu pensei que é um remake. Se não for um remake, tá bom, eu não vou brigar, sabe por que que não era um remake? Mas eu acho, pra mim, é um remake, que lançou mais um e agora é a vez do CERD. Se for um CERD, eu julgo que eu vou falar que é um remake, que provavelmente é um remake. Eu tô felizão, cara, que vai lançar mais um Five Nights at Mega, eu amo Five Nights at Mega. Todo jogo desse cara é bom pra caralho, não é bom pra ano, é muito bom. E provavelmente, o jogo, não sabemos que data que vai lançar, mas é em 2021. Não sabemos que data que vai lançar o jogo. Eu acho que o jogo vai lançar em abril, ou sei lá. E ainda, o cara pode fazer, ainda tá fazendo o jogo, ou pode fazer também um trailer, falando do jogo. Com o Kele, ou um trailer, tipo assim, mostrando algumas coisas. E lançar uma demo, tipo assim, é, não tem um computador, só tem um telefone. Mas o que é o mais estranho, não sabemos se vai ter um remake mesmo. Que já tem uma pessoa criando um remake, chama Circus dos Mags, eu acho que é. E ele vai lançar neste ano. Então vai ter dois remakes, vai ter um fã que criou um remake. E vai ter o oficial do Five Nights at Mega, que vai criar um remake. Então, não sabemos. E o mais importante, que é muito estranho, o Five Nights at Mega 4 lançar pra Play Store. Mas o bom que temos agora mais um jogo. E provavelmente não vamos ter um Five Nights at Mega 3 pra Mobile. É. Isso é muito triste. Mas mesmo assim, cara, melhor ainda, melhor ainda. Jogar o quarto, um, dois. É, mas só tem três jogos aí pra Mobile. E galera, é, esse vai ser o vídeo, então, eu acho. E galera, eu achei que essa notícia vai ser boa pra caramba. Então, como eu vou, eu vou mostrar a verdade pra vocês. Vou aqui na página da Game Jovem. Ih, vamos lá. Primeiro teaser é a Maggie. Ela já tá, eu cliquei aqui numa coisa errada. Ela já tá melhorada. Melhorou pra caramba. Antes ela já tava bonitinha, mas agora tá, ó, tá foda, né? O segundo é... É a Lola. Pra mim, a Lola pareceu muito robôs de Chuck E. Cheese. Olha o L novo, né? Isso aqui é o porco. Eu achei muito bizarro. Parece que eu vou ficar o dia inteiro sofrendo com esse bicho. E o último, que é o... Esse bicho aqui, que eu não sei. Acho que é o... Gregorino, sei lá. E agora... Ele falou... Escreve o que faz nas redes mags. Do nada. Então, acho que esse foi o vídeo, né? Falou. E aí, eu vou...